Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Titiclash E pessoal, o vídeo de hoje é esse port aqui de jogo de PC, iOS e Android Que é o jogo Grainy, tá? Grainy, né? Que é um jogo de terror, tá? Um jogo difícil do caramba E eu vou mostrar pra vocês um pouco da jogatina dele, tá? É... mais uma vez aí o Fred, oficial que trouxe, né? Mais um dev aí, maravilhoso aí, trabalhando no PS Vita Onde... recebendo muito, muito ports, né? Lembrando que esse meu PS Vita aqui, só tem ports nesse PS Vita, né? Muito feliz aí, você vê o tamanho da comunidade, né? Aqui é só port, só port de PS Vita Portes e jogos fangames, né? Então, muito feliz aí por esse port que eu vou apresentar pra vocês Pra instalação, pessoal, é bem simples, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui que é só basicamente instalar o VPK Eu vou deixar aí o site da VitaDB e os créditos aí devidos É... é bem simples O VPK vai ser esse aqui, onde você vai baixar lá, que é na VitaDB A VitaDB é o maior server aí, o maior site de PS Vita do mundo Então, se você tem um PS Vita desbloqueado Você tem... é... obrigatoriamente, você precisa saber e ter ciência É... do site da VitaDB Então, aqui é o Grammy, tá? O Grammy aqui É só você instalar o VPK Clicando em cima e instalar Fazendo isso, ele vai gerar a bolha pra você aqui, tá? Beleza? Só isso Mais ou menos uns 150 megas aí E só você iniciar aqui o jogo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da jogatina É um jogo muito difícil, tá? É... exige muita paciência de você É um jogo que também é... foi código UNIT, né? É muito legal o que eles podem fazer com esses códigos UNIT E... uma coisa eu digo pra vocês É... dê valor aos ports que vem saindo com o PS Vita As pessoas que estão trabalhando em cima disso Porque esse console... é... a cada dia mais Vem recebendo jogos... é... incríveis E... o Vita mesmo é um game que não tem muito jogo de terror, tá? Então, pra quem gosta de jogo de terror Esse é o Grammy, é a melhor escolha Então, vem aqui, é o jogo Touch, tá? Tá na versão já 1.2, tá? Que teve muitas melhorias Principalmente na... em alguns textos aqui, né? Metadados e tal E também na questão do... é... tem Touch aqui As letras, tá? É um pouco maiores agora Aqui você consegue escolher a dificuldade Por aqui e tal, né? Você clicar aqui, você consegue ver aqui o que tem Então, vou deixar aqui que é normal mesmo, né? Que já é difícil pra caramba E vem aqui e continue É... Igual eu falei, o PS Vita não tem muito jogo de terror, tá? Então, é algo que é muito legal Então, aqui você pode pular, tá? Apertando aqui... O X aqui, ele já pula A abertura E aqui tem uma tradilodinha Corridiu também o fato do seu... é... É... O seu PS Vita ficar girando, né? Achar que tem algum problema no seu... no seu analógico, tá? Mas fique tranquilo que não é... é um problema no jogo mesmo Mas já foi consertado E é só no início do jogo Eu vou até mostrar um pouco disso pra vocês Quando iniciar aqui Mas muito feliz aí Com mais um jogo saindo Mais um jogo top, né? Vamos lá Começando... Então, aqui mostra o dia 1 Então, aqui mostra o lugar meio escuro mesmo E aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês o negócio, ó A câmera Então, tem uns negócios pra você pegar A câmera você controla pelo analógico aqui E aqui, você andar Beleza? Se você chegar perto aqui É... vai aparecer um E Se você, tipo, apertar aqui o botão X no E Ele abre aqui, tá? Os itens, tá? Vamos virando aqui A gente deve ter uma... uma lanterna aqui Espera aí Vamos ver aqui Dá pra você esconder aqui também Eita! Já me pegaram Já me pegaram Realmente é muito difícil Deixa eu ver Parece que tem uma lanterna por aqui Aí, toda vez que sai morrendo Vai aparecendo aqui Dia 2 Mas é um jogo muito... É um jogo extremamente difícil E... Você vai tomar muito susto Eu já tomei alguns aqui antes A lanterna tá aqui, ó Então, vamos lá Lanterna no chão aqui Pega a lanterna Beleza É, pra mim não deu mais aqui, tá? Aí dá pra você se esconder aqui Mas se o seu analógico ficar girando sozinho Fique tranquilo, tá? Que vai com o tempo vai melhorando isso aí Epa! Sai daí! Esconde! Caramba, velho! Vai dando um desespero, velho! O bicho é muito rápido, velho! É muito, muito difícil se jogar Dia 3 Vamos ver se... Se vai, né? Se eu consigo passar dessa parte Vamos lá Subir Caramba, não pode perder tempo aqui Ah, caralho! Desculpa o palavrão aí Caramba, velho! Que susto, velho! Pior que não é forçado não, velho! É susto mesmo, velho! Esse jogo aqui eu tô jogando com vocês aqui agora É... E vir na VitaDB Se você gosta de conteúdos como esse Eu falei, é o melhor lugar Porque pra você aí É só na VitaDB Tem muitos esportes lá Muitos jogos feitos pela comunidade É, mano, lógico que não tá aqui Mas... Se o seu tiver, tá, pessoal? Vocês ficam tranquilos aqui Não tem problema Vamos... Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Você é louco, velho! Dia 5 Acho que é... Mais um dia Um dia mais rápido Sei lá Beleza, pessoal Vou ficando por aqui Vou morrendo mais uma vez, né? É... Se você gosta do meu conteúdo Vai aparecer aqui no final do vídeo Os nomes de todos os membros aqui do canal As pessoas que me apoiam Que dão uma moral aí pro canal Se você gosta do conteúdo E se quiser virar um membro A partir de 2,99 Isso ajuda demais o canal Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo Vou continuar aqui Jogando aqui Pra ver se eu consigo pelo menos passar Essa fase Caramba, velho! Tá difícil Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo Olha, mudou o cenário Eita, pega! Nossa senhora Acaba logo Acaba, meu Deus do céu A sinto A sinto A понимação Carde Obrigado.